Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios o presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, do MDB. Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Notícias. Bom dia, prefeito. Prefeito, vamos começar falando da situação fiscal do Estado. O acordo firmado com o governo de Minas prevê o pagamento de 7 bilhões dos 13 devidos aos municípios. Como que esse dinheiro desses pagamentos só entra na Caixa das Prefeituras a partir de janeiro do ano que vem? Quais são as alternativas para fechar as contas até lá? É, nós não estamos tendo muita alternativa, né? Os municípios entraram num estado de calamidade financeira nunca antes visto na história de Minas Gerais. primeiro por causa da distorção que existe de concentração de serviços em detrimento do pouco recurso na mão dos municípios e aí veio o governo do estado com esse confisco. Fez um acordo? Fez. É bom? É bom. Mas ainda não é a solução porque vai começar a pagar só em janeiro do ano que vem em 33 parcelas sucessivas. Então o estrago que foi feito foi muito severo. Se ele pagasse agora à vista imediatamente ainda ia dar trabalho para poder recuperar e colocar em ordem. Agora, da forma como vai ser feito e nós entendemos porque o estado também está quebrado, não tem condição de fazer diferente, a expectativa é de que os municípios vão levar tempos, anos, talvez até uma década para poder reestruturar. Principalmente aqueles que têm uma vida financeira mais fragilizada e que dependem mais dos recursos de repassos constitucionais para poder manter suas atividades. Como é o caso de Moema, né, prefeito? Com certeza. Minas Gerais, 70% dos municípios, né? Porque nós temos aqui 70% dos municípios com menos de 12 mil habitantes e com uma vida financeira muito dependente dos outros entes federados. Municípios pequenos que não têm indústrias, que não geram receita própria e que dependem desses repassos diretamente. Agora, prefeito, alguma expectativa dentro ainda desse assunto, né, falando dessa dificuldade no recebimento de recursos que são destinados aos municípios, que são dos municípios por direito? Alguma perspectiva, pelo menos com essa discussão em nível federal, de mudança, né, na forma de restribuição dos recursos vindo de impostos, enfim. Há algo, algum cenário mais positivo, pelo menos o senhor vislumbra algo nesse sentido? Vislumbra, porque é um momento de transformação que está acontecendo no país, né, novos governos, inclusive nós estamos trabalhando nessa perspectiva de aprimoramento desse pacto federativo, né, que muito se fala nisso sempre, toda vida, um novo pacto federativo, precisa redistribuir as receitas, ter uma reforma tributária, porque o dinheiro, ele é arrecadado pelo Estado no município, porque a vida pulsa na cidade, é onde gera as receitas. E isso vai lá para Brasília, se concentra lá, e depois volta para cá fatiado, negociado, em troca de voto, em troca de apoio político, e se perde muito nos ralos da corrupção, se perde muito nos entraves da burocracia, nós precisamos inverter essa pirâmide. E hoje eu estou vendo como uma expectativa boa, porque o ministro da Economia, ele tem uma visão, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, um ministro da Economia, um super ministro que tem lá hoje, ele vê que tem que haver essa inversão da pirâmide, que o recurso tem que ficar na cidade, onde o serviço é prestado, onde o cidadão vive, onde a vida pulsa. Não concentrado lá em Brasília, nos palácios encarpetados lá, longe da realidade nossa, né, longe do que o país, de onde o país acontece. E o lema desse governo, quando ele entrou, né, nesse governo federal atual, foi menos Brasília e mais Brasil, né. Então, para fazer menos Brasília e mais Brasil, passa pelo fortalecimento da administração local, que é os municípios. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa de reestruturação, de um partilhamento mais justo do dinheiro. Agora, prefeito, partindo justamente dessa situação financeira, né, que o Estado se encontra, qual avaliação o senhor faz do governador Romeu Zema? O governador Romeu Zema está começando agora. É até difícil da gente fazer uma avaliação, mas ele já começou a mostrar alguns estilos de gestão, vamos dizer assim, né. Ele ainda falha na articulação política e é natural, porque ele não tinha conhecimento desse meio político e é um meio muito complexo, porque muito assim, além da política do toma lá da cá, que a gente tem que combater, né, dos privilégios, dos benefícios, da troca de casa. É, aqueles que dão o nome de velha política, né. As más práticas da política, isso tem que ser combatido mesmo. Mas o processo de interlocução, de se dar as mãos, de unir as instituições, de relacionamento institucional no sentido de reestruturação do Estado, isso precisa muito. E ele está aprendendo, está buscando. E a gente vê que a intenção dele é uma boa intenção. Ele entrou no governo para poder fazer as coisas direito mesmo. Isso me alegra, me alegra e nós, eu, em nome da associação, em nome dos prefeitos, nós estamos dispostos a dar as mãos para poder fazer esse trabalho de reconstrução do Estado. Ele, diferente do governo anterior, que nós lidamos com ele, esse atual governo, ele tem um interesse em pegar e resolver. Ele está buscando resolutividade. O outro queria ganhar tempo, empurrar com a barriga e levar as coisas do jeito que estava. Então, assim, a avaliação é uma avaliação positiva. E a parte que é a fragilidade do governo dele, ele vai aprender, ele está aprendendo com o tempo, que é a parte de relacionamento, de lidar, de articular. E nós temos esperança que isso vai dar um resultado muito bom para o nosso Estado. Como o senhor citou, o governo ainda está no início, né? Nós estamos no mês de maio ainda, são apenas cinco meses. E 2019 começou com uma tragédia da Vale em Brumadinho, um ano atípico, né? Essa tragédia aqui, por óbvio, envolve a questão política, enfim. E a Amig, prefeito, mostrou em uma pesquisa que em 2022, quando as dez barragens da Vale foram desativadas em Minas, um acordo que a empresa fez com o governo do Estado e com as autoridades, pelo menos 65 mil pessoas podem estar desempregadas. Como equilibrar esse desemprego, mais esses números, né? Mais esse número de desemprego na economia do Estado, que já passa por tanta dificuldade? É, o momento é um momento muito crítico, né? Porque o Estado já fragilizado por todas essas sucessivas ações irresponsáveis que culminaram num caos da administração pública estadual. E agora a iniciativa privada, através da Vale, que é uma das principais atividades do Estado, né? Que gera receita tributária para a manutenção dos Estados e dos municípios e gera também empregos, aconteceu uma situação dessa. O que precisa ser feito? É o que precisava ter sido feito já há mais tempo, que é a diversificação de atividade. Esses lugares, nós sabemos que a mineração é um recurso não renovável. Então, aconteceu por causa de um desastre que teve que travar, mas isso já era previsto que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Então, precisa haver uma diversificação. O governo está fazendo isso. O governador até essa semana está no exterior, em busca de novos investimentos, captando investidores para poder vir para cá. E nós temos exemplos fora do Brasil. A Suécia investiu em diversificação, na qualificação. Hoje, ela não tem mais produto minerário para poder vender, mas ela vende tecnologia de mineração de ponta para o mundo inteiro. Aí, na França, tem duas ou três regiões na França também, que exauriu as jazidas de minério. E aí, eles diversificaram, mudaram outras atividades. É o que vai ter que ser feito aqui, para poder absorver essa mão de obra, para poder dar sequência na atividade, para não entrar em colapso. Porque isso que fez, a Suécia fez, a França fez, é coisa que tem que ser feita a médio e longo prazo. Não é uma coisa que dá um resultado de um dia para o outro. Então, nós temos que correr contra o tempo. O Estado vai ter que, mais do que nunca, se inovar, se reinventar. E, para isso, precisa dar as mãos a todo mundo. Estado, municípios, União e, principalmente, a população abraçar com essa causa. E passa também, lá pela tal da Lei Candir, que pode dar um socorro mais imediato para o Estado. Se a União Federal quiser ajudar, se o Congresso Nacional quiser ajudar o Estado de Minas Gerais, precisamos regularizar essa questão da Lei Candir. Se não tiver condição de regularizar, acabar com ela. É a melhor coisa que a gente faz, se não tiver condição de regularizar. Um outro assunto, prefeito, que a gente está abordando muito, ao longo dos nossos noticiários, é a questão da dengue. Uma preocupação do nosso Estado. O governo já assume que trata-se de uma epidemia de dengue. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, o senhor que está em constante diálogo com os prefeitos de todas as regiões aqui de Minas. De que forma? Como que as prefeituras estão lidando com isso? Já que estão com essa dificuldade de repasses, estão sem dinheiro. A gente acompanhava logo no início do ano, no fim do ano passado, o corte de muitos serviços essenciais à população. Como lidar com isso, hein, prefeito? É muito complexo, viu, Adriana? Porque a dengue, com dinheiro, já é difícil de lutar contra ela. É uma guerra desleal. Porque ela tem soldados muito eficientes e que se camuflam muito bem e com a capacidade de proliferação muito grande. Então, mesmo com dinheiro, as prefeituras têm dificuldade de lutar contra a dengue. Então, quem que tem que abraçar essa luta? É a população. Nós já podemos perceber que a dengue, as epidemias de dengue, são cíclicas. Tem uma epidemia, morre aquele tanto de gente, tem um, dá aquele auê. Aí, o povo assusta. No outro ano, cuida do seu quintal, confere o seu vasinho de panta, confere o ralinho lá do banheiro. Aí, não tem epidemia no outro ano. Aí, no segundo ano, começa a voltar timidamente, porque o povo começa a relaxar, acha que acabou. Aí, no terceiro ano, explode de novo. Então, isso é cíclico. Nós precisamos, mais do que o dinheiro dos repassos para poder estruturar as prefeituras, para poder fazer, do a população abraçar essa causa. Para poder, cada um, combater ali dentro da sua própria casa. Porque 90% dos focos estão dentro das residências. Então, nós, a prefeitura, cuida dos prédios públicos, cuida ali dos lugares que são mais propícios a isso, mas não vai resolver, porque o mínimo dos focos é que está ali. A maioria dos focos está dentro das casas. Então, tem que ter o envolvimento da população. Mas, para isso também, para fazer esse trabalho de conscientização, de divulgação, nós precisamos de dinheiro. E, no momento, não está oferecendo essa condição de fazer. Então, mais do que nunca, a população precisa se despertar. Só em Belo Horizonte, já são mais de 10 mil casos confirmados e 30 mil suspeitos. Já tiveram, me parece que, quatro mortes. Tinha tido até no final da semana passada. Então, isso aqui é alarmante. A gente pega cidades do interior aí, que estão em colapso por causa da DEM. É um momento, uma guerra que nós precisamos nos dar as mãos todos, principalmente a sociedade, para poder combater. Perfeito. Nós falamos agora há pouco de dificuldade financeira do Estado, também do caso da barragem, das barragens em Minas Gerais. Estes são assuntos que vão estar também no 36º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineiro de Municípios AMM, a qual o senhor é presidente amanhã e depois no Mineirão, certo? Sim. O 36º Congresso Mineiro de Municípios é um momento de grande importância para todos os mineiros, porque é um congresso direcionado aos agentes municipalistas, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais. Vamos ter presença dos senadores, dos deputados, que nós vamos estar debatendo transformações legais que afetam a vida do cidadão na prestação dos serviços públicos. E ali é um momento de aprimoramento. Nós temos 96 palestras temáticas nas áreas de capacitação da gestão, temos eventos nessa área, tem uma feira de produtos e serviços de inovação na gestão pública. E com esse aperfeiçoamento da gestão, todo o cidadão mineiro vai receber o fruto disso. Então, convido todas as pessoas que têm um relacionamento com isso, que têm interesse pela bandeira municipalista, pela administração municipal, para estar com a gente lá no Mineirão amanhã e depois, dia 14 e 15, o dia todo, que vão ser um momento, o maior congresso municipalista estadual do país. E nós vamos estar recebendo aqui também o Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios, que são os presidentes das outras associações estaduais, para a gente poder deliberar alguns assuntos de interesse do Brasil na causa municipalista. Daqui nós vamos sair com uma pauta também para ser defendido em Brasília. Quase fim do Café com Política. Antes a gente tem um quadro que chama de Bate Pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Perfeito. São perguntas objetivas com respostas objetivas, ok? Romeu Zema. É... dedicado. Reeleição em 2020, sim ou não? Eu não posso reeleger mais. Já fui reeleito uma vez. Situação financeira do Estado. Caótica. Atrasos em repasses. Desesperador. Precisamos ajustar. Mineração. Preciso de atenção e cuidado. Velha política. As práticas, as más práticas da velha política precisam ser banidas. Conversamos com o presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios e prefeito de Moema, Juvan Lacerda, do MDB. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço, Thalita. Agradeço, Adriane. A todos os ouvintes da Rádio Supremo Notícias. É sempre um prazer e uma alegria para mim poder estar aqui conversando com vocês. Obrigada.